Olá, pessoal, tudo bem? Vou gravar sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de Santana de Panaíba. Eu pertenço ao quadro de servidores de Santana de Panaíba. Agradecendo a todo mundo que curte e compartilha o canal. Esse vídeo serve tanto para concursos quanto para processo seletivo. E agradecendo a todo mundo que compartilha, curte o canal. Está ajudando o canal também. Muito obrigado a todos vocês que comentam, que dão seu like lá. Sempre ajuda a gente aí nessas situações. Um dia muito feliz, porque mais uma convocação, convocada para Supervisor do Estado de São Paulo. Mais um concurso. Semana passada foi Prefeitura de São Carlos. E aí muita gente fala, então o Fábio vai sair de Santana. Não, calma gente, calma, não é assim. Então, vamos ao que interessa, que é a Lei Complementar 34, de 25 de maio de 2011, que é o Estatuto dos Servidores Públicos de Santana de Panaíba. Começa aqui no título 1, disposições preliminares. Então, aqui os artigos que estabelecem as formalidades aqui da lei, essa lei institui o regime jurídico único dos servidores públicos de Santana de Panaíba. Então, Santana de Panaíba tem um regime único, ou seja, um regime estatutário. Fábio, essa coisa de regime jurídico único foi a Constituição, né, colocou como obrigatória isso, deu uma polêmica danada, teve análise do Supremo sobre contestações disso, né, mas se bateu o martelo no regime jurídico único. Tem algumas prefeituras que estavam no meio dessa transição, ainda ficaram com o regime seletista e o regime estatutário, enfim, algumas adotaram o regime CLT, né, só para vocês entenderem isso. Mas é importante saber que em Santana é regime único, tá? Para os efeitos dessa lei, considera-se servidora a pessoa legalmente investida em cargo público, né, e para você ter um cargo público, você tem que prestar um concurso, fazer as provas, né, quando é professor, provas e títulos, tá, aí passar, né, ser aprovado, ser convocado, tomar posse, entrar exercício, aí você está investido no cargo público, ou, né, ocupar um cargo de livre provimento, como o cargo de secretário, um cargo de direção, um cargo em comissão, tá, e você também é servidor público. Cargo público é a unidade laborativa com denominação própria, criada por lei com o número certo, né, muita gente fala assim, ah, por que a prefeitura não chama mais gente? Porque, gente, existe o número certo criado por lei. Então, tem lá, Santana de Parnaíba tem X professores, não pode chamar mais do que aquilo. Ah, mas está precisando, né, porque tem uma licença-prêmio, tem uma licença-gestante, tem uma licença-saúde, é pra isso que existe o processo seletivo temporário, que é pra cobrir essas vagas, tá. O processo de concurso não pode cobrir essas vagas, a não ser que esteja previsto em lei de forma temporária, tá. Existem alguns municípios que têm a lista do concurso, aí eles chamam de forma temporária, né, dentro da lista do concurso, para substituir licença-prêmio, licença-gestante, mas não é o caso aqui, tá. Remunerada pelos cofres públicos para provimento em caráter efetivo ou em comissão que implica o desempenho pelo seu titular de um conjunto de atribuições, responsabilidades e deveres. Aqui uma alteração recente, ó, foi em 2021, né, a lei complementar 45. Seu parágrafo único coloca o município de Santana de Parnaíba destinará no mínimo 10% dos cargos em comissão criados. E aqui, gente, banca adora perguntar quando aparece número. Qual é o mínimo 10% daqueles cargos em comissão, aqueles cargos de livre provimento, tá, que o prefeito pode nomear, né, o prefeito pode nomear secretários, pode nomear cargos de livre provimento em comissão, né, aos ocupantes de cargos efetivos do respectivo quadro de servidores. Então, 10% desses cargos em comissão tem que ser do quadro efetivo, tá. Então, se tiver lá, por exemplo, 100 cargos em comissão, 10 desses cargos tem que ser de servidores públicos, né. Cargo técnico, artigo 4, é aquele cujo desempenho exige especialidade de nível técnico. E no parágrafo único, cargo científico é aquele cujo desempenho exige especialidade de nível superior, né. Então, técnico, cargo técnico exige nível técnico. Cargo científico exige nível superior. Artigo 5. Para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da administração direta, as autarquias e as fundações públicas poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e nos prazos previstos em lei específica, né. Então, todo ano tem lá o processo seletivo por tempo determinado, né. Ó, veja aqui, ó, lei atualizadíssima, né. Ó, lei complementar, ó, do dia 27 do 10, né. Artigo 6. É proibido atribuir ao servidor encargos ou serviços diversos da sua carreira ou cargo ressalvando as comissões legais e designações especiais, né. Então, se você é professor, né, você tem que atuar como professor, diretor como diretor, enfim, você cumprir lá aquilo que está nos seus cargos ou caso, né, existem aí essas designações especiais conforme a lei, tá. Título 2, né, importante, do concurso, do provimento, da vacância, da remoção, da redistribuição e da substituição. Capítulo 1 do concurso, muito importante e às vezes aparecem aí nas provas. Artigo 7. Para o provimento de cargo público efetivo por nomeação, será exigida a aprovação breve em concurso público de provas ou de provas e títulos, né. Então, por quê? Alguns cargos só precisam de provas. Outros, como o cargo de professor, precisam de provas e títulos. Ah, e o título, Fábio, se eu não entregar título, eu sou eliminado do concurso? Não, não, né. O título, ele é classificatório e não eliminatório, tá. Podendo ser realizado em uma ou mais etapas conforme a exigência de cada cargo, tá. Artigo 8. O concurso público poderá ser organizado e realizado por empresa especializada, né, no caso agora está tendo seletivo aí pelo Instituto, mais especialmente contratada para esse fim ou por uma comissão nomeada pelo chefe do poder executivo, né. Então, no concurso que eu entrei, por exemplo, foi o Instituto mais que fez a prova. Parágrafo 1. O custo operacional dos concursos públicos poderá ser coberto com os recursos provenientes da taxa de inscrição. E aí, gente, é bom a gente explicar, né, porque às vezes a pessoa fala, ah, tá abrindo concurso pra pagar o décimo terceiro dos funcionários. Muita gente coloca isso em vários lugares. Gente, não é assim. Por quê? Quando você contrata, está escrito lá a modalidade de contratação. Então, muitas vezes, né, na grande maioria dos concursos públicos e dos processos seletivos, a prefeitura é a parte que vai, né, arrecadar com as inscrições é a que paga a banca. E aí vai direto pra banca. Tanto é que quando a gente paga o boleto, a gente paga direto pro Instituto mais. Não vai o dinheiro pra prefeitura, tá? Então, a não ser que a modalidade fosse outra, né, na maioria das vezes é isso. Até pra prefeitura não ter nenhum custo com a contratação de uma empresa pra fazer o concurso. Agora, se sair lá no edital, que é a prefeitura, contratou a empresa, tal, tal, aí é uma outra forma, né? Mas nesse caso aqui, não. Parágrafo 2. Os requisitos, as condições e demais peculiaridades para a realização dos concursos serão previamente estabelecidos pela autoridade competente na forma da lei. Artigo 9. O concurso público poderá conter as seguintes etapas conforme as exigências do cargo fixadas em lei. Prova teórica, né? Então, inciso 1 aí, prova teórica, certo? Prova prática, né? Então, alguns cargos, motorista, pedreiro, né? Às vezes exige ali, marceneiros, você vai contratar um marceneiro, uma prova prática, tá? A apresentação de titulação, que eu falei no caso dos professores. 4. A avaliação psicológica, né? Ele poderá, tá, gente? Não é obrigatório. Ele poderá ter isso, tá? Essas etapas, né? O que tem que ter uma prova, como a gente viu lá, ou provas ou títulos. E pode ter essas questões aqui também. A avaliação psicológica poderá. Não teve, né? No de Santana que eu fiz, eu não passei por avaliação psicológica. Já no de Cajamar, que eu fiz e passei também, aí teve avaliação psicológica. 5. Avaliação física, né? Isso aí, pra ver se é o bem-estar, né? Por exemplo, guarda municipal. Normalmente tem avaliação física, né? E investigação social, que também, às vezes, é muito ligada a esses cargos de guarda municipal, pra saber se você não tem ali nada que desabone a sua conduta, já que você vai atuar na guarda ali e tal. Parágrafo único. Em qualquer caso, será obrigatória sempre a prova teórica, né? Então, em qualquer caso, certo? Artigo 10. O concurso público terá validade de até dois anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período. Tá? Então, a prefeitura pode prorrogar. Ela não é obrigada a prorrogar. Então, a prefeitura fez um concurso de dois anos. Opa! Não queremos mais prorrogar. A prefeitura pode? Pode. É uma decisão da prefeitura. Ah, mas ela quer prorrogar. Ela prorroga, certo? Então, dois anos podendo ser prorrogado por mais dois anos. Parágrafo único. O prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão fixados em edital, que serão devidamente publicados em jornal de circulação do município. Capítulo 2 do provimento de exposições gerais na sessão 1. São, artigo 11, são requisitos básicos para o ingresso no serviço público municipal. Inciso 1. Ser brasileiro nato, naturalizado ou gozar das prerrogativas constitucionais. Eita, Fábio! Por que isso? Porque existe lá na Constituição uma previsão, por exemplo, autorizando as pessoas de nacionalidade portuguesa, né? Uma espécie de reciprocidade entre Brasil e Portugal. Isso também, né? Lá em Portugal a gente também tem esse direito, né? Então, aí é uma prerrogativa que está na Constituição. Dois, estar no gozo dos direitos políticos, né? Três, estar quitte com as obrigações militares. Quatro, ter o nível de escolaridade exigido para o cargo. Ah, eu vou prestar lá um processo seletivo, um concurso. Eu não estou com o diploma ainda. Posso fazer? Claro que pode. Só que na hora que te convocar, na hora que você for entregar a documentação, aí você já tem que ter isso aí. Porque esses são requisitos básicos para o ingresso, né? Cinco, ter idade mínima de 18 anos completos. Seis, gozar de boa saúde física e mental comprovada por exame médico. Sete, ter habilitado previamente por meio de concurso público, ressalvadas as exceções previstas nessa lei, né? Que são os cargos em comissão. E aqui, ó, importante, gozar de boa saúde física e mental, né? Então, você faz lá o exame para ver se está tudo certinho. Parágrafo 1. A natureza e as atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos em lei. Como eu falei, guarda municipal, né? Exame prático para motorista, enfim. Parágrafo 2. De acordo com os critérios de acessibilidade, as pessoas com deficiência assegurado o direito de se inscreverem em um concurso público para provimento de cargos cujas atribuições sejam compatíveis com as limitações que possuírem. sendo-lhes reservadas 5% das vagas oferecidas no concurso, tá? Então, 5% das vagas. Ah, ó, tem 100 vagas, né? Para um determinado cargo. Então, 5% dessas 100 vagas serão para pessoas com deficiência. Ah, quanta são, professor? Ó, conta fácil aqui, né? Por isso que eu peguei 100, né? É 5, né? 5 vagas, tá? Se fosse 100, 5, né? Aí é fazer as contas aí dos 5%. Parágrafo 3. Fica vedada a fixação de limite máximo de idade em concurso para admissão de pessoal, ressalvados os casos em que a natureza do cargo o exigir, tá? Então, aí também, né? Quando exigir, tá? Aqui as vagas reservadas, gente, segue o critério de arredondamento, né? Então, se tiver lá 5 vagas, você tem que ter 20... Se você tiver 5 vagas, tem que pensar aí 20 vagas 5%. Então, sempre pensando nisso. Aí vai seguir os critérios de arredondamento de cada... Os critérios de arredondamento, tá? Então, se der 4,75, se considera 5, né? 4,6, 4,5, tá? Bom, parágrafo 4. Para comprovação da aptidão física e mental do candidato aprovado, o município realizará exame médico admissional. Detalhe, né, gente? Isso aqui, as bancas costumam cobrar bastante, né? 5% das vagas são reservadas às pessoas com deficiência. Não pode esquecer isso. E aqui uma dica importante. Estudar a legislação, gente, você precisa fazer a anotação. Caneta! Caneta! Caneta no papel! É assim que você fixa. Não adianta só ficar assistindo. Não adianta botar o fone de ouvido, ficar me ouvindo aqui, porque só isso não basta. Anotar, caderno resumo, né? Porque o fato de você anotar faz com que isso leve da sua memória de curto prazo para a memória de longo prazo. E aí eu até brinco, né, com os candidatos. Quem assiste o canal já conhece. Fala assim, você vai ouvir minha voz na hora da prova, né? Que é um gatilho mental aí que eu uso pra você, né, lembrar. Ah, o professor falou. Pessoas com deficiência, 5%. Aí você não erra a questão, tá bom? Artigo 12. O provimento dos cargos públicos far-se-á. Eu gosto, né? Far-se-á por ato da autoridade competente do poder ou entidade que realizou o concurso. Artigo 13. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse, né? Então a hora que você vai lá, assina o documento, é que você tomou posse, tá? São formas de provimento de cargo público. Isso aqui você tem que anotar no seu resumo. Inciso 1, nomeação. Inciso 2, reversão. Inciso 3, reintegração. Inciso 4, recondução. E inciso 5, aproveitamento. Nós vamos falar de cada um desses aqui. Mais rapidamente, né? Nomeação é quando você passa no concurso e é nomeado. Reversão é quando você, por algum motivo, se aposentou, não queria se aposentar, aposentar errado e tal. Reverte essa situação ou reverte uma outra situação que ocorreu com você. Reintegração é quando você foi desligado e tal, retorna ao cargo. Recondução e aproveitamento falaremos aqui adiante. Então, vamos aqui falar da nomeação, né? Todos esses aqui nós vamos detalhar, tá, gente? Nomeação, reversão, né? Detalhar pra vocês. Nomeação. A nomeação, artigo 15, far-se-á. Inciso 1, em caráter efetivo quando decorrente de concurso público. E 2, em cargos, em comissão para cargos de confiança, tá? Então, se nomeia tanto para um quanto para outro. Artigo 16, a nomeação para cargo efetivo depende da prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecida a ordem de classificação e o prazo de sua validade, né? Então, gente, a gente participa de muitos grupos de concurso e tal, né? A gente, às vezes, vê umas coisas que deixam a gente triste. As pessoas falam assim, não, eu vi numa prefeitura lá que chamou fora da ordem. Não existe isso, gente, porque toda chamada de concurso tem que ser encaminhada para o tribunal de contas, é fiscalizado, tem que seguir a ordem. Se tiver algum problema na porcentagem lá de cota de pessoa com deficiência, o tribunal aciona a prefeitura. É uma fiscalização tremenda essa questão de concurso. Segue a ordem de classificação ips-líteis ali, né? Não foge, tá, gente? Então, o negócio é pesado aqui, certo? Sessão 3 da reversão. Olha só, artigo 17. Reversão é o retorno à atividade do servidor aposentado por invalidez. Então, ele, como eu disse lá, foi aposentado, então não era para aposentar, ou ele aposentou na época, realmente estava com uma situação de invalidez, mas houve uma melhora lá e ele quer reverter isso. Quando junta a médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria. Ou, na época, se aposentou ele e se percebeu que não era para aposentar. Aí é reversão. Então, parágrafo 1, a reversão far-se-á no mesmo cargo ou o cargo resultante de sua transformação. Caso o cargo dele tenha sido modificado, vai no cargo de sua transformação. Por exemplo, vice, vice-diretor, antigamente era assistente de direção. Houve ali uma mudança de nome, né? O cargo, as atribuições permaneceram a mesma. Mas, né, aí ele vai, é, ah, ele foi afastado, foi aposentado por invalidez como assistente de direção. Aí ele vai voltar com vice-diretor, né? Porque foi o cargo que foi agora colocado. Parágrafo 2, o tempo em que os servidores estiverem em exercício será considerado para concessão da sua aposentadoria. Parágrafo 3, encontrando-se provido o cargo, o servidor exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência de vaga, né? Então, vamos supor, ele foi aposentado por invalidez, a prefeitura chamou outro para o lugar dele, né? E aí ele chegou, voltou, agora não tem mais a vaga dele, ele vai ficar como excedente, tá? Parágrafo 4, não poderá reverter ao cargo aposentado que contar com 70 anos ou mais de idade, né? Então, 70 anos aí, ó, guarda isso, anota aí, não pode, né? 70 anos é considerada aí a expulsória. Agora, a Constituição abriu para 75 anos, tá? Mas, aqui está previsto no Estatuto, se ele tentar reverter e ele já tiver mais de 70, não pode mais, tá? Reintegração, sessão 4 da reintegração, artigo 18. Reintegração é a reinvestidura do servidor no cargo anteriormente ocupado, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial com ressarcimento de todas as suas vantagens. Então, vamos supor que aconteceu alguma coisa, a pessoa foi demitida, tá? Foi demitida da prefeitura. E aí, né, houve aí, né, uma reversão dessa decisão, né? Foi reintegrada, certo? Então, quando, porque a justiça invalidou a demissão por parte da prefeitura. Aí, a pessoa é reintegrada, né? É reinvestida do cargo. E aí, né, carregando aí ressarcimento de todas as vantagens. Parágrafo 1, na hipótese de o cargo ter sido extinto, o servidor ficará em disponibilidade ou aproveitar nenhum outro cargo observado disposto nessa lei. Parágrafo 2, encontrando-se o cargo, provido o cargo, o eventual ocupante, se estado, será reconduzido ao cargo de origem sem direito à indenização. Então, vamos supor que uma pessoa foi demitida, né? E aí chamou outra pessoa para ocupar o cargo, certo? Aí, aquela pessoa está ocupando aquele cargo, né? Aí, esse foi reintegrado. Essa pessoa, se já era funcionário de Santana de Parnaíba, ela retorna ao cargo de origem sem direito à indenização. É complicado isso, né? Mas é assim. Aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço, tá? Então, essa é a regra da maioria dos municípios, né? A questão da reintegração, ela é basicamente igual nos municípios em geral. Parágrafo 3, quando a reintegração gerar o deslocamento sucessivo de diversos servidores, a regra da exoneração ou disponibilidade se aplicará ao último da sucessão, certo? Então, aí o processo de reintegração. Recondução, seção 5. Recondução, artigo 19. É o retorno do servidor ao cargo ou função anteriormente ocupado. Parágrafo 1. A recondução decorrerá de, inciso 1, inabilitação e estágio probatório decorrente para ocupar o cargo público. Vamos supor, gente, vamos supor, ó, exemplos, tá? É, que eu sou professor de Santana de Parnaíba, passei para o cargo de diretor, mas fui inabilitado no estágio probatório. O que que acontece? Eu sou reconduzido ao meu cargo anterior de professor, tá? É, Fábio, é isso, é isso, ó. Então, recondução, né, é um dos itens da recondução. Ou reintegração do anterior ocupante, né? Então, o caso lá, eu estava lá como diretor, mas aí o outro diretor foi reintegrado. Aí eu, opa, volto para o meu cargo anterior, certo? Ah, professor, é isso mesmo? Sim, é isso mesmo, né? Aí se aparecer outro cargo de diretor, eu sou chamado novamente do concurso, porque estarei lá na lista, né? É, mas não é, é raro acontecer essas situações, mas podem acontecer. Não é comum, tá? Acontecer. Parágrafo 2. Encontra-se, provido o cargo de origem, aplicar-se-ão as regras que disciplinam o aproveitamento, né? Então, vamos aqui para a seção 4 do aproveitamento. Artigo 20. Extinto o cargo ou declarado a sua desnecessidade, o servidor ficará em disponibilidade remunerada, tá? Disponibilidade remunerada, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Então, vamos supor que um cargo foi extinto lá, sei lá, o de vigia, né? Não estou dando exemplos aqui, não é que aconteceu. E aí o cara retorna, né? O cara não tem mais aquele cargo, né? Então, o cargo foi extinto, não tem mais a necessidade. Aí ele vai ficar em disponibilidade remunerada, certo? Ou então, é essa a situação, né? Se o cargo for extinto, tá? Não vai... Isso acontece em algumas prefeituras que extinguem cargos, né? Extinguem cargos de vigia, extinguem cargos de, por exemplo, deixa eu ver outra coisa que acontece muito, né? O vigia é um deles, Ah, às vezes a prefeitura terceiriza a cozinha inteira, então extingue o cargo de merendeira. Não é o caso de Santana de Panaíba, mas estou dando exemplos que podem acontecer nos municípios, né? E que caem nos concursos públicos, tá? Só para você ter uma ideia da disponibilidade. Parágrafo único. A extinção de cargo ou declaração de sua desnecessidade somente serão admitidas, se efetuadas por lei municipal. Então, para eu extinguir um cargo, eu tenho que ter uma lei municipal, tem que ser votado na Câmara, né? Artigo 21. Servidor em disponibilidade contribuirá para o regime de previdência. Parágrafo único. O tempo de contribuição correspondente ao período em que permanecer em disponibilidade será contado para efeito de aposentadoria e nova disponibilidade. Artigo 22. O retorno à atividade do servidor em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento obrigatório em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. Parágrafo único. O órgão de recursos humanos determinará o imediato aproveitamento do servidor em disponibilidade em vaga que vier a ocorrer nos órgãos ou entidades da administração pública. Artigo 23. Será tornado sem efeito o aproveitamento e caçada à disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo legal, salvo doença comprovada por junta médica oficial. Então, o que acontece? Artigo 23. Será tornado sem efeito o aproveitamento e caçada à disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo legal. Então, se não entrar ali efetivamente no trabalho, aí é caçada essa disponibilidade. Parágrafo único. A extinção de cargo, a declaração de sua desnecessidade, a colocação do servidor em disponibilidade serão precedidas sempre que possível da transformação da denominação de cargos públicos respeitando o princípio constitucional do concurso público como meio de acesso a cargos, empregos e funções. Então, gente, desde a Constituição de 1988, o acesso ao serviço público deve ser para o concurso. Então, eu não posso extinguir um cargo e colocar essa pessoa numa outra função, a não ser por concurso público. Ah, eu era vigia, me formei em engenheiro, aí extingui o cargo de vigia, vão me colocar de engenheiro. Não, né? Só por concurso público. Capítulo 3 da readaptação. Artigo 24. Readaptação é atribuição de atividades ou funções compatíveis com a limitação que o servidor tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, constatada em inspeção médica realizada pela Unidade de Medicina e Segurança do Trabalho da Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba. Isso é bastante comum acontecer a readaptação de professores, readaptação, às vezes, de agentes escolares, merendeiras, a gente da cozinha, enfim. Muito comum, às vezes, por limitações físicas, por algum problema, a pessoa acaba tendo que ser readaptada. Parágrafo 1. Para que se possa ser indicado ao processo de avaliação para verificar se há possibilidade de readaptação, o servidor deverá estar afastado há pelo menos um ano pela Caixa de Previdência dos Servidores Públicos Municipais. Olha o prazo aqui que pode cair na sua prova. Para que ele possa ser indicado para o processo de readaptação, ele tem que estar afastado há pelo menos um ano pela Caixa, né? Nossos servidores falamos, ah, está afastado pela Caixa de Previdência dos Servidores, tá? Então, pelo menos um ano, certo? Parágrafo 2, a readaptação, aquilo lá você tem que marcar no teu resumo, hein? Olha lá, hein? Não fica só de assistindo, não. Então, escreva, né? Parágrafo 2, a readaptação não acarretará diminuição nem aumento de vencimento, né? O salário não pode ser reduzido nem aumentado, tá? É, não pode reduzir nem aumentar. Parágrafo 3, a inspeção médica deverá apontar, inciso 1, as restrições a que está sujeito o servidor por motivos de saúde. 2, a necessidade de licença para tratamento de saúde. 3, a total incapacidade para o trabalho quando será encaminhado para avaliação da Caixa de Previdência dos Servidores Públicos de Santana de Parnaíba. Parágrafo 4, a readaptação será decidida pela comissão de readaptação, devendo avaliar, né? Aí tem uma comissão de readaptação. Inciso 1, as restrições de saúde apontadas pela inspeção médica. 2, inciso 2, as atribuições do cargo e as possibilidades de adaptação. E 3, a necessidade e a capacidade da Prefeitura de absorver o servidor readaptado, né? Então, quando o servidor é readaptado, né, gente, tem lá as restrições. Por que que ele foi readaptado? Aonde ele pode trabalhar? Ele não pode ser readaptado e trabalhar numa coisa similar. Vou dar um exemplo aqui. Professor, né, trabalha com aluno, tal, tal, tal. Aí readapta ele. Aí coloca ele para substituir. Professor que faltou? Não, aí você não readaptou nada, né? Então, não pode, tá? Parágrafo 5. Caso a comissão conclua pela incompatibilidade das restrições de saúde com as atribuições do cargo ou pela desnecessidade das atividades que esse servidor poderá desempenhar, a readaptação será negada e será concedida licença para tratamento de saúde pelo prazo de 6 meses. Olha aqui, prazos. É o que as bancas gostam de perguntar. Aí você deve anotar, né? Ó, não teve ali. É, viram que, né, não pode, ele tá ali, tem compatibilidade dessas restrições com as atribuições do cargo ou pela desnecessidade, né? Então, essa readaptação foi negada. E se ela foi negada, ele tem uma licença de saúde por 6 meses, tá? Parágrafo 6. Ao final da licença para tratamento de saúde concedida na forma do parágrafo anterior, inciso 1, né? O servidor será reavaliado à inspeção médica que encaminhará novo laudo à comissão de readaptação. Inciso 2. A comissão de readaptação procederá à nova lase na forma dos parágrafos anteriores. É, parágrafo 7. As licenças para tratamento de saúde concedidas na forma dos parágrafos anteriores não poderão exercer o prazo de 2, máximo de 2 anos. Olha, importante, né? Quando o servidor será declarado incapaz para o desempenho das suas atribuições e será aposentado por invalidez devido à impossibilidade de readaptação. Então não dá para readaptar, né? Aí ele não pode esticar essas licenças, né? De saúde, o prazo máximo dele é de 2 anos. Anota isso aí, anota isso aí, tá? Porque aí ele é declarado incapaz e aí é aposentado por invalidez. Qual o problema de ser aposentado por invalidez? Que aí você não pode exercer nenhuma função. Mas, né, você está, né, não pode, quem aposenta por invalidez não pode mais trabalhar no serviço público, certo? E também, se você fosse trabalhar com carteira assinada, essas coisas, dá problema, certo? Então, é aposentado por invalidez. Parágrafo 8. O servidor readaptado cumprirá a carga horária fixada no ato da concessão de readaptação com remuneração proporcional, se for o caso, tá? Parágrafo 9. O fato do servidor estar readaptado em um outro órgão ou entidade pública não gera direito à readaptação no município de Santana de Panaíba, devendo ele passar pelos procedimentos previstos nesse artigo. Olha só. Ah, eu tenho dois cargos. Eu estou readaptado no Estado. E aí, eu quero me readaptar em Santana? Não, porque Santana de Panaíba vai fazer análise. Não é porque você está readaptado no Estado porque você tem que estar readaptado no município de Santana de Panaíba, até porque aqui você pode exercer aí uma função diferente, né? E aí, não está readaptado. Olha só. Aqui, muita gente pergunta. Professor, você falou que não pode diminuir salário. Ué, mas se a sua carga horária for reduzida, aí, proporcionalmente, a sua remuneração também, né? Porque senão, você vai trabalhar menos e ganhar a mesma coisa. Você, na verdade, teve aumento, reduziu sua carga e o salário ficou a mesma coisa. Então, você está ganhando mais por hora, né? E aí, você teve um aumento. Então, não pode ter nem aumento, nem redução. Agora, a carga, se mexer nela, é proporcional com remuneração proporcional, tá? Capítulo C, 4, né? Olha eu, número romano, Fábio, 4, né? Da vacância. Esse também cai bastante, né? Quando que ocorre a vacância? Ou seja, é a alegria dos concurseiros. Quando ocorre a vacância, né? Tem uma que não, né? Obviamente, ninguém quer que as pessoas morram, né? Mas, quando alguém exonera, olha, abre uma vaga. É vacância, né? Exoneração. Então, vamos supor, eu passei aí num outro concurso. Se eu assumir num outro concurso, eu tenho que me exonerar de Santana de Panaíba. Aí, eu abro mais uma vaga aí, né? Pra quem tá lá na lista. 2, demissão. Então, se for demitido, também abre uma vaga. 3, aposentadoria. Alguém que aposenta, né? Então, temos aí várias aposentadorias pra acontecer, né? Lá na minha escola tem, então, todas as escolas tem pessoas que estão aí, ó, esperando aí um pouquinho pra aposentar. 4, posse em outro cargo inacumulável. Então, às vezes, a gente não pode ter dois cargos se eles não têm horário, né? Tem que ter compatibilidade de horário. Eu, por exemplo, já tive cargo em Barueri durante um tempo, mas aí o meu horário não tava batendo com o de Santana. Aí, eu pedi a exoneração, porque o acúmulo era legal, porém, os horários não estavam batendo. E aí, ficou, né? Uma das regras da acumulação é que o horário seja compatível. Não deu. Tive que exonerar. Falecimento, né? Aqui, a gente, né, lamenta que nenhum concurseiro quer entrar por esse motivo, mas teve falecimento em virtude de Covid, né? Todas as prefeituras aí, praticamente, ou outras doenças, né, também. Parágrafo 1. Exoneração dar-se-á. 1, a pedido do servidor. Foi o meu caso lá, né, em Barueri. Foi lá pedir exoneração, certo? E de ofício, nas seguintes hipóteses, né? De ofício. Quando fala de ofício, é da administração, tá? Por ato da administração. Então, a, quando se tratar em cargo de comissão. Então, o cargo comissionado, gente, ele é demissível adnuntum, que a gente fala. Adnuntum é uma expressão latim, em latim, que significa a qualquer tempo. Então, eu tenho lá um secretário, eu tenho o prefeito em secretários, né? Ele pode demitir, trocar a qualquer tempo. Os comissionados, os diretores, né, que são em comissão, ele pode trocar. Porque é demissível adnuntum, a qualquer tempo, tá? Ou B, quando não satisfeitas as condições do estágio probatório. Então, aquela pessoa que não é aprovada no estágio probatório, ela pode ser exonerada, tá? E aí, o estágio probatório, ele sempre é composto aí de três anos, né? Aí você é avaliado durante esses três anos. E aí, no final, a comissão diz se você foi aprovado ou não foi aprovado, tá? Eu fui aprovado no estágio probatório aí de Santa Ana de Parque. Quer dizer, já cumpri as etapas das avaliações, né? Agora eu tenho que esperar a data para poder estar aí, né? Enfim, acabar o estágio probatório. Parágrafo 2. Então, olha só, se por acaso ocorrer uma demissão que for aplicada como penalidade por meio de um PAD, né? Um processo administrativo, ela precisa sempre assegurar o direito ao contraditório ou a ampla defesa sob a pena, né? Por conta do direito administrativo do processo ser anulado, caso não seja dado direito ao contraditório e a ampla defesa. Isso é uma regra básica aí do direito administrativo. Artigo 26. A exoneração e a demissão são atribuições do chefe do poder executivo ou da autoridade competente quando se tratar de entidade da administração indireta do município. Capítulo 5. Da remoção e da redistribuição. Sessão 1 da remoção. Artigo 27. Remoção é o deslocamento do servidor no interesse da administração, no âmbito do mesmo quadro, de um órgão para outro do poder executivo. Parágrafo 1. Para os fins do caput desse artigo, considera-se órgão unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta. Parágrafo 2. A remoção entre secretarias será feita por ato do órgão competente de comum acordo entre as secretarias envolvidas. Então, sei lá, você tem um técnico lá numa secretaria e você quer transferir para outra secretaria. Essa é a remoção, certo? Que pode ocorrer. Pode ocorrer de uma secretaria para outra. Você tem lá um... Vamos pegar aqui um técnico de informática que está numa secretaria, você quer mudar ele para outra secretaria. E aí sim, em de comum acordo entre as secretarias. Parágrafo 3. A remoção entre órgãos integrantes da mesma secretaria será feita por ato do secretário da pasta. Então, o secretário que tem aí essa função de fazer a remoção. Parágrafo 4. O servidor poderá requerer sua remoção, que ficará condicionada ao interesse da administração e ao atendimento da necessidade de serviço. Então, às vezes a pessoa quer trocar ali do local de trabalho e ela pede a remoção. E existem aí os critérios também para remoção. Às vezes a abertura de vaga. Uma pessoa que saiu daqui, abriu a vaga, aí você pede a remoção para lá. Então, é super normal acontecer isso no serviço público. Sessão 2. Da redistribuição. Artigo 28. Redistribuição é o deslocamento do cargo, provido ou não, para o quadro de pessoal de outro órgão ou entidade do mesmo poder, observando sempre o interesse da administração. Parágrafo 1. Para os fins do disposto no capítulo desse artigo, considera a entidade a unidade atual dotada de personalidade jurídica. 2. A redistribuição. Dar-se-á exclusivamente para ajustamento de quadro de pessoal, as necessidades do serviço, inclusive nos casos de reorganização, extinção ou criação de órgão ou entidade. Então, vamos supor que tem um setor lá que tem quatro contadores, né? Uma pasta lá na administração que tem quatro contadores. E aí tem outra pasta que não tem nenhum e precisa, né? Então, vai se redistribuir esse cargo. Opa, vamos pegar dois cargos de contador aqui e vamos colocar para o outro lugar ali para fazer essa redistribuição. Um terceiro parágrafo aqui. Nos casos de extinção do órgão ou entidade, os servidores efetivos que não puderem ser redistribuídos na mesma forma desse artigo serão colocados em disponibilidade até seu aproveitamento na forma da lei. Capítulo 6. Da substituição. Artigo 29. Haverá substituição remunerada no impedimento legal e temporário de ocupante de cargo por servidor do mesmo quadro no interesse da administração. Artigo 30. A substituição remunerada dependerá de autorização do chefe do poder executivo. Artigo 31. O substituto exercerá o cargo enquanto durar o impedimento do titular sem que lhe caiba direito de ser neste cargo provido efetivamente. Então, vamos supor que passa um tempo aí, você tem direito a uma licença-prêmio ou você tem direito a uma licença sem vencimentos e aí vem alguma pessoa para se substituir. Isso não quer dizer que ela tem direito a esse cargo. Então, se você está sendo substituído um diretor que está sendo substituído lá por um professor. Isso não garante direito ao professor de ser diretor efetivo. É só no caso de substituição. Da posse, do exercício, do estágio probatório e da estabilidade. Capítulo 1. Da posse e do exercício. Artigo 32. Posse é a investidura em cargo público. Momento que indica o início dos direitos e dos deveres do cargo e gera as restrições, impedimentos e incompatibilidades. Então, toda vez que você assina a posse lá, é importante você conhecer os seus direitos e os seus deveres. Porque aí você está sobre a égide da lei do serviço público. Então, é sempre importante destacar isso. Primeiro parágrafo. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições, deveres e responsabilidades do cargo público ou da função de confiança. Então, as prefeituras têm aí as funções de confiança que são escolhidas ali pelo poder público, pelo poder municipal. Parágrafo 2. A posse e o início do exercício serão concomitantes. Então, na hora da posse, já começa o exercício. Fábio, mas isso não é em todo lugar, não. Às vezes, a posse ocorre e aí tem um tempo, que é o início do exercício, é quando você efetivamente começa a trabalhar. Aqui em Santana é concomitantemente, ou seja, tomou posse e começa a trabalhar. Em algumas prefeituras tem prazo e tal, e aí as bancas sabem disso. E aí, se você vem de outro lugar, é importante você estar atento, salvo exceções previstas nessa lei. Então, vamos supor, uma pessoa, uma mulher, passou no concurso, passou, mas estava grávida, estava de licença gestante. Ela pode tomar posse? Sim, pode tomar posse. Ela pode entrar em exercício? Não, porque ela está em licença gestante. Mas, licença gestante é efetivo exercício. Então, ela toma posse, porém, ela não vai trabalhar, mas ela já está em efetivo exercício, só que de licença gestante. Entenderam? Qualquer dúvida, vocês mandam pergunta lá no canal, que a gente tenta responder. Artigo 33. Após o exercício, dar-se-ão mediante ato da autoridade competente, formalizado pela assinatura do respectivo termo, do qual o empossado se compromete a bem e fielmente desempenhar as atribuições, os deveres e responsabilidade do cargo. 34. No ato da posse e exoneração do cargo, o servidor deverá apresentar a declaração dos bens que constituem seu patrimônio. Professor, por que tem isso? Por que evitar aquela questão do enriquecimento ilícito? Entrei lá no serviço público, agora estou milionário. Então, você faz uma declaração de bens do seu patrimônio, ou entrega a sua declaração de imposto de renda, que tem lá os seus bens e tal, para, em termos de fiscalização, ver a sua evolução de patrimônio. Se é uma evolução normal, ou se é uma evolução que causou... Opa, o que aconteceu aqui? Então, por isso que se coloca a declaração dos bens. É um fato de fiscalização. Certo? Parágrafo 1. No ato da posse, o servidor também apresentará declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública, para efeitos de acúmulo. Parágrafo 2. O servidor público que, posteriormente, à posse do cargo, o cargo, iniciar o exercício de outro cargo, emprego ou função pública, deverá comunicar o fato à Secretaria Municipal responsável pela gestão pessoal. Para quê, gente? Para ver se o acúmulo é legal, né? Então, para ver se o acúmulo é legal. Artigo 35. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica pelo serviço médico oficial do município ou entidade conveniada. Parágrafo 1. Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto físico e mentalmente para o exercício do cargo. Parágrafo 2. A posse do servidor efetivo que for nomeado para outro cargo dependerá de prévia inspeção médica mesmo que se encontre exercício. Então, vamos supor, sou diretor em Santana de Parnaíba. Eu presto um concurso para professor em Santana de Parnaíba. Eu passo. Aí, eu tenho que fazer a prévia inspeção médica? Sim, tenho que fazer. Eu tenho que fazer estágio probatório? Sim, tenho que fazer. Tá? Artigo 33. 36, né? A posse e o exercício deverão ocorrer no prazo máximo de 15 dias, né? Posse e exercício. Prazo máximo 15 dias. Você anota aí no seu resumo, hein? Depois você não vai falar que eu te avisei. Cai na prova lá. Aí, segundo o Estatuto dos Servidores Públicos de Santana de Parnaíba, após o exercício, deverão ocorrer no prazo máximo de... Aí a banca coloca 15, 30, 60, 90, né? 15 dias. Você vai ouvir minha voz na hora, lá na prova, né? 15 dias. Posse e exercício. No máximo, prazo máximo 15 dias. Contados da publicação do ato de convocação, né? Podendo, por interesse da administração, por interesse da administração, ser prorrogado o prazo uma única vez por, no máximo, 15 dias. Então, a administração resolveu ali, né? Prorrogar um pouco mais a posse de uma pessoa. Pode prorrogar por mais 15 dias. Parágrafo 1. Não tomada a posse e iniciado o exercício no prazo previsto no capítulo desse artigo, ficará sem efeito o ato de provimento, procedendo à convocação do próximo candidato, quando o caso. Então, se você não tomar posse e não iniciar o exercício, ah, me chamou lá pra diretora, eu fui lá, entreguei, né? Os documentos e tal. Aí, marcaram a minha posse. Aí, eu não fui, né? Não fui, o ato foi inválido, já vai chamar o próximo. Por quê? Entende-se que eu desisti, tá? Não tomei posse. Parágrafo 2. No caso, a candidata nomeada encontrasse em avançado estado de gravidez, sendo como tal considerado o período compreendido entre o início do oitavo mês de gravidez e o parto, né? Dar-se a posse, entrando em exercício até o parto ou a determinação médica. Aquilo que eu expliquei já anteriormente pra vocês. Parágrafo 3. No caso da candidata nomeada encontrasse em período puerperal, né? Aquele período pós ali, né? Nascimento. Dar-se a posse imediatamente, entrando então a servidora em exercício após completar o período de 120 dias contados a partir do parto, né? Entrar em exercício aqui, né? A gente é efetivamente começar a trabalhar, tá? Entrar em exercício após o período de 120 dias, tá? Porque a licença gestante é considerada, né? Exercício, efetivo exercício, tá? Mas aqui no sentido começará, né? A trabalhar após completar o período de 120 dias contados a partir do parto, ok? Tá? Então a partir do parto. Ainda está aqui, né? Essa questão dos 120 dias, né? Está aqui no estatuto. Se a pergunta vier de acordo com o estatuto, você vai responder exatamente de acordo com a letra da lei, né? Exatamente como está aqui, né? Se ela já se encontrar em período puerperal, dar-se a essa posse imediatamente, entrando a servidora em exercício após completar o período de 120 dias contados a partir do parto, tá? Neste caso aqui. Parágrafo 4. A remuneração será devida ao servidor a partir da comprovação do efetivo exercício no cargo, salvo os casos previstos em lei. Parágrafo 5. O início, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no prontuário do servidor. Capítulo 2. Que as bancas amam. Estágio probatório. Artigo 37. O período de estágio probatório será de 36 meses de efetivo exercício, sendo descontados todos os afastamentos, né? Então, o período de estágio probatório é de 36 meses. Se você se afastar, por licença médica, por qualquer motivo, o seu estágio probatório estica, né? Parágrafo único. O processo de acompanhamento e avaliação do estágio probatório poderá ser realizado em etapas que serão disciplinadas por decreto. Artigo 38. O estágio probatório tem por objetivo avaliar a aptidão e a capacidade do servidor para o desempenho das atribuições do cargo de provimento efetivo para qual foi nomeado, mediante aprovação em concurso público, observados critérios de avaliação a serem disciplinados em regulamento. Parágrafo 1. Ao final do procedimento administrativo de avaliação, caso a comissão entenda que o desempenho durante o estágio probatório tenha sido insuficiente, o servidor será exonerado, garantida o direito à ampla defesa. Então, o servidor é exonerado, mas ele tem direito à ampla defesa para contestar essa decisão. Parágrafo 2. A avaliação do servidor em estágio probatório não se aplica às faltas graves passíveis de demissão nos termos de estatuto para quais serão adotados os procedimentos legais. Artigo 39. O servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou funções de direção, chefia e assinamento no âmbito da administração direta e não poderá ser cedido a outra entidade. Muitas pessoas falam assim, mas como pode ser isso? Às vezes o servidor da prefeitura é cedido, sei lá, para trabalhar na diretoria de ensino, trabalhar numa delegacia, trabalhar numa outra entidade, no cartório, na justiça eleitoral, enfim. Mas olha o detalhe aqui. O estágio probatório pode exercer qualquer função de direção, chefia ou assessoramento. Então, o servidor em estágio probatório não pode ter um cargo em comissão? Não, ele pode. Está aí no artigo 39. Ele não pode ser cedido a outra entidade. Ele não pode ser cedido a outra entidade. Parágrafo 1. Ao servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas. Inciso 1. Licença para tratamento de saúde pelo prazo de seis meses. Só que você tem que anotar, hein? Tem que anotar. 2. Licença por acidente de trabalho. 3. Licença gestante, adotante e paternidade. 4. Licença por motivo de doença em pessoa da família. 5. Licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro. 6. Licença para o serviço militar. E 7. Licença para atividade política. Nesses casos, é permitido a licença para o servidor em estágio probatório. Então, vamos aqui. Parágrafo 2. Caso a licença para tratamento de saúde exceda o prazo de seis meses consecutivos ou não, o servidor será submetido à perícia médica e, se confirmada a necessidade de manutenção do afastamento, será considerado inapto para o exercício do cargo e exonerado, assegurados o contraditório e a ampla defesa. Né, gente? Então, assim, se essa licença passar seis meses, é perícia médica. Se ele confirmar que ele tem que ficar afastado, aí ele não é considerado apto, considerado inapto para o exercício do cargo e é exonerado. Tá? Mas tem direito aí a contraditório e ampla defesa. Parágrafo 3. Na hipótese de ser constatada durante o estágio probatório em capacidade física ou mental, mesmo que parcial para o exercício das atribuições do cargo, o servidor não terá direito à readaptação e será exonerado, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Ou seja, não existe readaptação, gente, para servidor em estágio probatório. Né? Ele é exonerado. Parágrafo 4. O disposto nos parágrafos 2 e 3 desse artigo não se aplica ao servidor que estiver em licença para tratamento de saúde em decorrência de acidente de trabalho devidamente comprovado durante o estágio probatório. E parágrafo 5. O servidor em estágio probatório que for investido em função de confiança ou que ocupa a carga em comissão terá o período de estágio probatório suspenso e não adquirirá a estabilidade. Então, exemplo, você passou na prefeitura, Santana de Parnaíba, ganhou um cargo lá em comissão. Durante esse tempo, o seu estágio probatório está suspenso. Salvo comprovada correlação entre as atribuições das funções comissionadas e as de seu cargo, competindo na comissão de avaliação de desempenho, analisar a existência da correlação. Então, se for um cargo que tenha a ver com as suas atribuições, aí tudo bem, o estágio continua. Certo? Vamos parar no artigo 40 para a gente continuar depois para dividir o vídeo um pouco, para senão ficar muito longo. E aí também vou trabalhar umas questões com vocês para vocês perceberem como que a banca pode perguntar sobre o estatuto do servidor. Um grande abraço até a próxima.